Estamos dando início a mais uma conferência de cultura racional, que é um conhecimento que tem por objetivo preparar a humanidade para a nova era, a fase do terceiro milênio. Com a palavra, o internacionalista Fábio Moreira. Boa noite a todos. A vida, a nossa vida e as nossas organizações são de uma maneira tal que as confusões são reinantes em todos os pontos de vista. Haja vista a maneira como nos relacionamos com a natureza, que é a vida que nos criou, que nos mantém, que nos alimenta. A expressão da verdade é que o ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. O homem é um vago bicho sem destino, que nasceu em cima dessa Terra, sem saber o porquê e muito menos para quê. De forma que vivemos essa vida tempestuosa, à procura da felicidade, e quanto mais procuramos essa pedra preciosa, mais ela de nós se distancia. Os observadores, os bons observadores da vida, se perguntam, preocupados, aonde é que é que essa civilização vai parar. Hoje, todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos, porque sabem que a natureza providenciou uma nova fase, uma nova era, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase da recuperação da humanidade. O ideal de todos é ser feliz. E esse ideal nunca foi encontrado. O mundo caminhando de mal a pior. E a cultura racional, graças à natureza, aqui entre nós, desde 1935, portanto, há 75 anos, a humanidade já de posse desse conhecimento, muito embora esse conhecimento é desconhecido pela maioria da humanidade. E em que se baseia esses conhecimentos racionais? Esses conhecimentos racionais se baseiam na personalidade verdadeira. Nós somos chamados de animais racionais. Ou seja, nós temos parte racional e parte animal. Mas nunca soubemos o porquê de animal e o porquê de racional. Hoje nós sabemos que racional é a origem. E animal, nós estamos nessa categoria de animal porque usamos o nosso livre-arbítrio. Éramos habitantes do mundo racional, um mundo puro, limpo e perfeito, em corpos de energia de vida eterna e resolvemos empreender um passeio. Entramos por um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E esse pedaço se deformou e deu consequência a esse mundo em que habitamos. E nós, que éramos racionais puros, limpos e perfeitos, nos transformamos em animais racionais. De formas que aqui estamos nós nascendo de novo, saindo de uma fase das trevas, onde ninguém se conhecia, e dando, entrando em uma nova era, uma era de luz, onde todos vão se conhecer, conhecer o seu mundo de origem e saber como é que nós retornaremos a esse mundo, que é o nosso verdadeiro estado natural. A imunização racional, ela é o que se adquire lendo os livros do universo em desencanto. E, adquirindo-se a imunização racional, tudo que existe, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os fenômenos, são solucionados com base, com lógica, com provas e uma infinidade de comprovações. A imunização racional, ela é natural do ser humano. De posse da imunização racional, o vivente está abastado de tudo, sendo a imunização racional o tesouro dos tesouros. É completamente diferente da espiritualização. A espiritualização é esse ser que todos conhecem, mas que nunca trouxe a solução para nós, seres humanos. Através da irradiação, nós temos contato com os habitantes dos astros, chamados de espíritos. Mas esses seres habitantes do espaço, entre o Sol e a Terra, habitantes desse conjunto elétrico e magnético, nunca trouxeram para nós as definições sólidas do porquê que nós somos assim como somos. Seres imperfeitos, seres cheios de defeitos, sofredores e mortais. Portanto, a imunização racional, ela é diferente, porque, através da imunização racional, nós temos contato com os seres racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, que é o mundo que deu consequência a esse mundo em que vivemos. Então, na origem é que se encontra o poder dos poderes. E é da origem de onde vem esse conhecimento. É um socorro dos nossos irmãos, habitantes do mundo racional, que ficaram lá, não se deformaram, acompanhando a nossa trajetória, nós nos extinguímos em cima da primitiva água e da primitiva terra, de formas que emergimos do chão em forma de monstros, e passamos por uma infinidade de fases até chegarmos aqui nessa fase que nós nos encontramos, que é conhecida como a fase da civilização. Mas antes de sermos civilizados, já fomos selvagens. E antes de sermos selvagens, já fomos monstros. de forma que a natureza ela veio nos lapidando, nos preparando, nos amadurecendo para que a gente hoje pudéssemos estar preparados para alcançar uma cultura cósmica transcendental, poder desenvolver a parte natural, que é o raciocínio, porque o pensamento, ele não é natural, o pensamento é artificial, é a arte, produto da arte, da nossa arte, de termos saído do mundo racional e empreendido um passeio. De forma que a cultura existente, artificial, ela não solidifica coisa alguma. uma hora é de um jeito, outra hora é de outro que é o certo, é uma cultura que não traz estabilidade, porque é proveniente de uma natureza que também não regula. Então, o que é proveniente de uma natureza que não regula, não pode haver regulagem. a natureza fez a cultura artificial, a cultura das artes, para que a gente se preparasse para a nova era, a era cósmica, espacial, que é agora, e agora estamos razoavelmente preparados. muitos já estão preparados e por isso está aí muitos sendo recuperados pela fase racional e outros tantos por amadurecerem, mas que a evolução natural da natureza é essa, é todos de volta ao seu estado natural de ser racional, puros, limpos e perfeitos. e a cultura artificial, a cultura das artes, dos desastres, portanto, está aí uma infinidade de artes provocando desastres, está aí a poluição da atmosfera, produzindo desastres, produzindo doenças esquisitas, doenças que, cujos recursos para debelar esses males são de, dependem de muita pesquisa e muitas vezes não se encontra recursos na ciência para debelar esses males, porque essa cultura artificial, esse modo de vida que nós estamos ainda vivendo, é um modo de vida passageiro, é um modo de vida provisório, porque não tem cabimento esse progresso de destruição, construir elementos para se destruir e dizer que isso seja um progresso. De forma que todos nós estamos, a humanidade está necessitando urgentemente da cultura racional para encontrar meios que possibilite que a gente encontre o equilíbrio e que possamos viver em paz, em harmonia, em equilíbrio, porque a felicidade que se prega é uma felicidade ilusória. Todos vivem atrás dessa felicidade, todos com ganância e ambição pela matéria, por grande obscuridade de espírito e quanto mais progresso nessa direção, mais infelicidade a gente encontra e mais desastres. Portanto, senhores, se dediquem ao estudo desse conhecimento que tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados, porque é um esplendor de maravilhas o se conhecer. muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.